O meu canal aqui está falando é Caio E hoje eu vou misturar todos os sabores de miojo Que eu encontrei no mercado Do... Fui no mercado procurar por vários miojos E encontrei esses miojos aqui Miojo de frango assado com limão Miojo de carne com tomate É muito estranho Miojo de frango cremoso Isso aqui realmente é um... É uma delícia, um... Miojo de tomate Que é o meu preferido Deve ter sido o rato Porque eu não fui não Acho que foi eu Porque eu... Alguém... 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 Também tem um miojo de galinha, galinha ensotada, pessoal que era galinha e caipira, né? Galinha ensotada. Galinha e caipira, pai. Galinha e caipira. Tem um miojo de costela, feito de saco de costela. Tem um miojo de carne, tem um miojo de frango com alho, deve arder na boca. E tem o mais estranho de todos. O miojo que arde na boca. O miojo de menta. Miojo de rubakizoba. Não. Yakizoba é um miojo de menta. Não sei se arde. Não é miojo. Então, o fogo, a água já está fervendo ali. Fervendo muito não. E a gente vai botar o miojo na mesa agora. Eu vou pedir ajuda de Bel, para a gente tirar o pózinho daqui de dentro. Primeiro vai ser carne com tomate e... 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 e enfragassado com limão. Isso deve ser azedinho, né? Vamos abrir aqui. Agora que a gente pegou um pãozinho, depois do pãozinho. Passa mal! Cheio de sal no meu estômago... Você vai pegar o salzinho, vai botar aqui em cima. Ah, esse é aquele que tem um. É, ele tá aqui em cima. E a gente vai abrir esse de costela agora, então vamos ver os pãozinhos e os outros. Então agora chegou a vez do Hapkissoba. Não, Yakisoba, que é o de menta. Bom, disseram que era de menta, não sei se é de menta, então agora já tiramos esse pãozinho todinho aqui, ó. O pãozinho agora, essa é a parte preferida. Depois que eu abrir o Hapkissoba, eu vou pegar o pãozinho dele. É muito grande também, como daqui. E agora é a hora, peraí, é hora de jogar ali na panela. E olha o que deu. Então, gente, agora a gente vai pegar todos os miocos e jogar aqui na panela, que a água já tá perdendo. Não, cara, tem ideia. Gente, olha esse miojo aqui, tomate com carne. Ele é enrolado. É muito... E agora eu vou misturar tudo aqui, ó. Não é essa que mistura, Caio. Então misture você. Ah, não! Eu sei misturar muito bem. Eu sou o chefe Wellington. Eu sou... O chefe Wellington. Eu sou o chefe que sei cozinhar tudo. Mas lembrando que eu pedi permissão pra minha mãe pra fazer esse negocinho aqui, né? Não foi? Foi. Foi. E se você é criança, você tem que pedir permissão pro seu pai e pro sua mãe também. E agora? Enquanto o miojo tá ali, ficando preparado, o Bel tá cuidando do miojo... Tem certeza se tu for certo, Caio? A gente vai fazer besteirinhas, né, Icaro? A gente vai pegar esse copo aqui e vamos encher ele com todos os pozinhos e misturar tudo. Eu sou o primeiro youtuber a fazer isso. Agora eu chamei um adulto pra mexer na panela pra eu não filmar meus dedinhos. Levinho. E agora é hora de fazer besteirinhas. Eu vou pegar a tesoura aqui. Não, porque eu não. Não. E vamos jogar nesse copo todos os pozinhos, olha. Olha, olha. Vamos lá. 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 Agora eu vou gravar eles dois aí fazendo o trabalho. Eu vou gravar. 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 Agora eu vou gravar. 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 Gente, é muito miojo, gente. Eu gravo. Eu gravo. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Mentira. Eu vou gravar. 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 Eu não consigo dançar. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal. Porque esse miojo ficou com o meu gosto de goiaba. Não ficou com gosto de goiaba? Ficou com gosto de goiaba? Ficou, tá vendo? Ficou com gosto de goiaba. Esse miojo ficou muito estranho. Não sei como é que a gente vai comer isso tudo. A não sei que eu leve para Miguel. Ai meu olho. Eu leve para Miguel. Ao invés de eu emagrecer, eu vou engordar mais cinco quilos. E isso aí não vai dar muito certo. Então, se você quer ver eu imitando uma foca no meio da rua, se inscreve no canal, quando a gente publicar 300 inscritos, eu vou imitar a foca no meio, ai meu olho, da rua. E eu já tenho o desafio pra 500 inscritos, então eu favorizei ele quando eu chegar a 300 inscritos, então se inscreve logo aí, se você tá curioso, pra saber quais são esses desafios, ai meu olho, ai, que sério, eu tô aonde, ai, eu tô... Me diga nas redes sociais, que são essas aqui que estão aparecendo na tela, Facebook, Instagram e Twitter, lá eu vou postar aquela foto, uma foto que eu te dei cuica, do miojo, eu vou postar lá, que é essa foto aqui, ó. Então vai lá e curte a foto e comenta o que você achou do vídeo lá, e diz que vem pro YouTube, não é? E agora, bom galera, você está no meu canal, e eu espero você no próximo vídeo, tchau, tchau. Quem que é miojo? Eu! Não, é tudo meu! Não, é tudo meu! E aí Não, é tudo meu! Não, é tudo meu! Eu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma